O que acontece se um jogador fizer um hat-trick e ser expulso logo em seguida? Vamos conferir tudo isso e muito mais nesse vídeo. Vamos lá! Pessoal, se vocês quiserem o PS20 e o FIFA 20 por um preço muito acessível, vá aqui embaixo na descrição e garanta já os mais novos jogos de futebol. A loja Nova Era Games está fazendo um descontaço para vocês e use o cupom fantasma para mais descontos. Não percam, galera! Bom, pessoal, antes de começar aqui eu gostaria de agradecer muito pelo apoio da OneFootball. Eles estão contribuindo muito para o crescimento do canal. E lembrando que a OneFootball é o maior aplicativo de futebol do mundo, então se você gosta muito de futebol, você tem que baixar a OneFootball. Basta clicar no primeiro link da descrição. Ele está disponível para iOS, Android e Windows Phone e é totalmente gratuito. Então vá lá e aproveite! Rau, beleza! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo seguinte, pessoal. Hoje estamos de volta com o nosso quadro FIFA Experimentos. E desta vez vamos ver o que acontece se você fizer um hat-trick e for expulso logo em seguida. Será que você leva a bola para casa? Lembrando que nesse vídeo vai ter dois experimentos. Esse daqui que eu acabei de falar para vocês. E o outro vai ser o que acontece se você fizer um hat-trick e ser substituídos logo em seguida, beleza? Resolvi trazer esses dois experimentos porque o primeiro vídeo teve um feedback muito bom. Apesar que não teve nem 24 horas depois que eu lancei aquele vídeo e já estou gravando outro, beleza? Então eu espero sinceramente que vocês gostem desse quadro. E peço também que vocês deixem o like aqui embaixo, cara. Porque o YouTube vai ver se você está gostando ou não e também vai ajudar em muito o canal a ser divulgado, beleza? Então eu nunca pedi like aqui nos meus vídeos anteriores. Então vá aqui embaixo e me ajude nessa ocasião, beleza, pessoal? Então sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Aliás, eu tenho que ver um negócio aqui. Eu vou fazer o experimento com o Neymar, obviamente. E já deixei ele na miuca logo de centroavante, beleza? Então agora sim, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Então bola rolando aqui. Vamos lá, pessoal. Esqueci de falar para vocês que estou jogando no nível iniciante para facilitar um pouco a minha vida, né? Eu acho que é sempre bom frisar isso para vocês. E logo de cara já fizemos o primeiro gol aqui com o Neymar. Eu acho que esse desafio aqui não vai ser tão difícil assim. Pelo menos espero eu. Lembrando também que a partida está em 4 minutos. Então possa ser, galera, que dê errado em primeira instância aqui, beleza? Posso ser que eu precise de mais tempo para expulsar o Neymar. Mas eu acho que não vai ser um problema tão grande assim de expulsar o Neymar. Eu quero fazer o gol rapidão, por favor. Não erre, Neymar. Boa, garoto. Pega a bola, se possível. Então o que me assusta mais nesse experimento aqui, pessoal, é fazer os 3 gols e não conseguir a expulsão com o Neymar. Mas eu tenho alguns planos aqui que vai facilitar muito a minha vida. Não tenho um controle secundário aqui para controlar. Tenho apenas o teclado. Mas isso, creio que não vai ser um problema tão grande assim. Em 9 minutos fizemos 3 gols. Então foi muito rápido aqui. Já vou trocar logo os controles aqui. Ativar o controle do teclado. E eu vou controlar o Neymar pelo teclado também. Porque acho que vai ser um pouco mais fácil. Então, sem cortes aqui, vou tentar cortar minimamente o vídeo, pessoal. Aqui, ó. Escolha de lado. Vou tentar aqui, ó. Eu vou controlar o Barcelona pelo controle e o Paris Saint-Germain pelo teclado. E agora a gente vai tentar expulsar o Neymar o mais rápido possível dentro da partida. Porque tem apenas 4 minutos que eu coloquei nas configurações do jogo. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Ó, o Deong tá posicionado ali. Vou tentar dar um carrinho. Juizão. Não deu nada? Beleza, deu vantagem. Provavelmente não ia dar nenhum cartão amarelo, né? De novo. Juizão. Agora parou a partida. Acho que vai sinalizar alguma advertência. Mas creio que não vai ser um cartão amarelo. Ih, rapaz. Estava errado, hein? Agora, pessoal, teremos que dar uma entrada muito forte. Porque vai ser meio difícil de expulsar o Neymar, né? A próxima falta que o juizão vai dar uma advertência verbal. Dificilmente vai dar algum cartão vermelho. Então, temos que fazer uma entrada bastante dura. Eu não tenho coordenação motora para controlar dois jogadores ao mesmo tempo. Vamos ver aqui, ó. Chegou por trás. Hum, eu acho que vai ser avermelhado no Neymar. Mas vamos ver aqui até a última instância. Beleza, o Neymar foi expulso. Acabou sendo muito fácil de fazer isso. Isso faz com que o vídeo seja mais curto, né? Seja mais resumido. Ainda bem, agora eu vou terminar... Aliás, vou esperar o término da partida para vermos o que vai acontecer neste caso do Neymar, pessoal. Então, até daqui a pouco. Então, vamos lá, pessoal. Estamos voltando aqui. Vamos ver o que vai acontecer, beleza? O Neymar foi expulso, frisando mais uma vez. Um minuto de acréscimo. Não sei por quê, porque não teve nada de mais nesse segundo tempo. Vamos ver o que vai acontecer, cara. Seria muito bizarro o Neymar pegar essa bola. É, aparentemente, não vai acontecer aquela criticina. O Messi está lamentando aqui. Os jogadores do Paris Saint-Germain estão comemorando. Vamos até o final, cara. Vamos ver o que vai acontecer. Temos o Mbappé no detalhe, comemorando. O Messi lamentando. Bastante ênfase para o Messi, né? Visto que é o melhor jogador do Barcelona aí. É, cara. A cutscene foi bastante legal, mas não tivemos aí a cutscene onde o Neymar pegou a bola e levou para casa. Uma coisa, basicamente, já esperada por todos nós, né? Mas é sempre bom esperar até o final. Beleza. Primeira parte do experimento feita. Agora, vamos ver o que acontece se o Neymar fizer três gols e ser substituído. O que vai acontecer, pessoal? Então, vamos conferir. Ok, pessoal. Estamos retornando aqui, mais uma vez, dentro da partida. E, logo de cara, vamos tentar fazer o hat-trick sem errar muito, cara. Vamos ver aqui, ó. Chute no ângulo. Beleza. 1x0 Neymar. 1x0 Paris Saint-Germain, galera. Lembrando também, pessoal, que já fiz vários experimentos aqui dentro do FIFA 20. E vai vir muito mais, beleza? Inclusive, vou estar deixando um card na tela para vocês estarem conferindo essa playlist. Eu inaugurei esse experimento, aliás, esse quadro dentro do FIFA 19 e decidi renovar aqui dentro do FIFA 20, beleza? Então, se você quiser acompanhar os outros episódios, mais uma vez, está aparecendo o card para vocês. E que defesa do Ter Stegen, cara. Iniciante, o cara fazendo essas mágicas. Meu divino. Tem o Neymar ali, dominou. Bora, Neymar. Futa essa bola. Beleza. Eu achava que o Ster Stegen defenderia de novo, cara. Ficaria muito pistola mesmo. Agora só falta mais um golzinho por parte do time do Paris Saint-Germain. Por parte também do Neymar, né? Vamos ver aqui, ó. Desarma o cara. Droga, mano. Passa, Neymar. Isso. Deixa eu passar a galerinha. Deixa eu passar a galerinha. Nice. 3x0. Era o detalhe, hein? Em 23 minutos eu tive que fazer um hat-trick. Demorei demais, cara. Na última ocasião eu demorei 9 minutos. Tipo, nossa, mano. Falei muito agora. Então, para acelerar aqui o vídeo, eu vou tentar substituir o Neymar aqui. Eu não configurei a parte de substituições, cara. Eu acho que tem 3, né? Espero eu. Vou substituir pelo Cavani aqui. Foi, né? Foi, beleza. Nossa, que susto, hein? Continua a partida. Neymar está saindo para a entrada do Cavani. Neymar fez sua parte, fez o seu hat-trick. E agora vamos esperar o término da partida. Beleza, pessoal. Estamos de volta aqui, próximo do término da partida. E vamos ver o que vai acontecer. O Juizão deu mais um minuto de acréscimo. Não sei porquê. Mas, enfim. O Juizão acabou de terminar a partida. Vamos ver o que vai acontecer com aquela cutscene. Olha só. O Neymar continua com aquela roupa de suplente, né? De reserva. Acho bastante interessante esse nível de detalhe, né? E tá aí, cara. O Neymar hat-trick. 3 gols na conta. E esse foi o experimento, pessoal. Então vai aqui embaixo e comente, galera. Quais experimentos devo fazer nos próximos vídeos, beleza? Isso vai ajudar bastante este grande quadro. Que vem muitos episódios por aí. Tem algumas ideias na minha cabeça. Mas acho que vocês têm muitas ideias também, né? Tantas pessoas que assistem esse tipo de quadro. Que gostam desse tipo de quadro. Então, se vocês tiverem alguma ideia. Comente aqui embaixo nos comentários. Porque eu vou estar lendo todos eles, beleza? E desde já, agradeço a todos que acompanharam esse vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo. E clicar em um dos vídeos relacionados que está aparecendo na sua tela. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço. Valeu. E eu fui. Tchau, tchau.